Sabe qual é o duro? O duro é que a matemática ainda dá Pra todos os corações decepcionados, pra todos os corações partidos, por todos os corações dilacerados O que não deixa esse sentimento vazio morrer é porque ainda há chance Ainda há matemática possível para que o esporte consiga seu acesso pra primeira divisão Daí, cara, a gente olha de um lado, a gente olha do outro E vê hoje um adversário que comemorará e levantará o seu troféu de campeão brasileiro da Série B de 2023 Um time que domingo passado venceu o Novo Horizontino e esperou até a terça pra ver se o Criciúma e o Guarani No mínimo, um empatezinho ali que aconteceu Só que depois de domingo, segunda, terça, quando soube que se foi campeão, continuou bebendo cachaça E álcool, e álcool, e álcool Se reapresentaram ontem ou ontem, na quinta-feira de 4 horas da tarde Quer dizer, não treinaram nada Ontem, pode ser que tenha tido mais um treinamento, mas eu nem acredito Porque um time que já está com o título debaixo do braço Só pra levantar a taça hoje, independente do resultado entre eles e o esporte Não vai treinar muito Vou entrar com vontade, Nicolas? Sim, com certeza Porque não é só o esporte que depende desse resultado Tem outros times também atrás Mas sabe por que? O sentimento de Nicolas Lima aqui, ele ainda não morreu A confiança de Nicolas ainda não morreu por completa? Tá nula, tá? Tá muito pequena, tá? Mas, mas É porque ainda existe matemática E quando existe matemática pro esporte, a gente nunca pode desacreditar Mesmo quando o elenco não honra as cores que está vestindo Mesmo quando o elenco não tem uma postura que a gente pediu tanto durante o campeonato Mesmo quando o time vem de um empate e derrota dentro de casa Porque pra mim foi uma derrota aquele empate contra o Atlético Goianiense Uma vitória que era pra ter vindo e hoje estaríamos com 62 pontos O empatezinho tava ótimo pra última rodada a gente decidir na Ilha do Retiro Hoje, o esporte não só depende de si, mas O esporte depende de outros resultados também Mas vencendo hoje o vitória Coloca um pé e meio na Série A Visto que, pra colocar o outro tem que vencer sábado que vem o Sapaio Corrêa Cara, é muito complicado É muito difícil eu dizer o que eu vou dizer aqui a vocês Muito complicado Mas acreditem Porque quando a matemática Quando a chance Pro torcedor rubro-negro que se pregue mística Nunca vai morrer Um sentimento tão, tão maluco Como esse que é por um time de futebol E desculpa Ser torcedor do esporte e clube do Recife Vai muito além de qualquer outro sentimento de vida Ser esporte e clube do Recife é ser esporte E ser esporte não tem nenhuma explicação Ser esporte é ser esporte E eu só posso falar isso pra quem realmente é Só você sabe o que eu tô falando E só você sabe o que eu quero lhe passar Hoje tem esporte e vitória Mas na ordem vitória e esporte No Barradão lotado Mais de 30 mil pessoas E o que me deixa também mais feliz É porque você que tá me vendo agora E muitos Igual a vocês Igual a mim Que somos todos iguais Foram com caravanas E mais caravanas pra Salvador Torcidas organizadas foram A jovem É muito aliada Tá imbatíveis né Que é a maior torcida organizada da Vitória Mas foi tantas caravanas Tantos carros próprios Tantas passagens de aviões Confeccionadas e compradas Pra estar no Barradão Hoje às 17 horas Isso é um amor Que vai além Ser esporte O amor de ser esporte O amor pelo esporte É o esporte Não existe outra explicação Pra uma torcida Que muitas vezes foi confrontada Para uma torcida Que muitas vezes foi duvidada Pra uma torcida Ai meu Deus do céu Como é difícil Você relembrar De tantos casos Burros De tantos casos Que ninguém Merece isso De tantos casos Que o torcedor Viveu Pra isso Coisa que nunca Deveria viver O presidente Nesse exato momento Tá em Portugal Se é que tá em Portugal Porque depois ele ia ter Uma viagem pra Arábia Saudita O presidente Do Vitória Muito pelo contrário Tá no meio Da torcida lá Da torcida organizada Dando abraço a todo mundo Como se fosse um prefeito Em época de eleição Mas Nicolás Ah mas Fábio Mota Tá num bom momento Foi campeão Mas aqui no bom momento Aqui no esporte No começo do ano Tu viu alguma aproximação De diretoria E torcida Eu vi muita arrogância Eu vi muita Assim Eles ignoravam demais Eles ignoravam muito A torcida do esporte Eles ignoravam muito A opinião pública O torcedor do esporte Talvez ele nunca vai ter Com essa gestão Ou possa ter Sabe por quê? Porque se a merda hoje Acontecer por completo Se o esporte não subir Aí vão querer Dar uma desanoviada E o Romão fugiu Porque se o esporte Perde hoje Quando voltar Claro que todo mundo Vai procurar ele Cadê que ele vai tá aqui? Vai tá não Viajou Botou o rabinho Entre as pernas E tchau pro louro Quem fica é o torcedor E eu venho dizendo isso aqui Há muito tempo Antes do empato Contra a Ponte Preta Antes do Do empato lá Contra o Chapecoense Passa tudo Quem fica é o torcedor Se acaba tudo Quem fica é o maior patrimônio Maior patrimônio esse Que foi desrespeitado Por o técnico Que ele E o Romão Junto com o Sia Augusto Carreira e Jorge Andrade Implorou pra ficar O técnico pediu pra sair Que nem hoje Era pra estar aqui mais Enderson Moreira Não é técnico do esporte Não é técnico do esporte mais Ele só tá ali Ocupando o espaço De alguém que já era Pra estar ali E isso é inevitável Inevitável Hoje a gente se afundou No abismo Que precisamos vencer O jogo hoje Na casa do campeão Pra ter uma chance Muito grande De subir pra Série A Mas sabe por que Isso aconteceu? Porque tem coisas na vida Que a gente procura não fazer Mas a gente sabe que é certo E a direção do esporte Ela poupou Críticas Não criticou E não Como é que eu posso dizer? Não confrontou Não cobrou nada Da comissão técnica Imagina qual foi A cobrança De Yuri Romão Junto com a sua Com toda a sua cúpula Cobrando Enderson Moreira Você assim Consegue imaginar o que é? Eu não consigo Não se tem cobrança Não se teve cobrança No futebol Não é feito com amigos Só não, irmão Claro que tem amizades ali Que é muito importante Na hora de uma decisão Profissional também Mas só 100%, 90% De amizade De irmandade Não funciona não E o esporte Mais um ano Fica correndo um risco Muito sério Eu não acredito mais no acesso Eu não acredito Mas Daqui a pouquinho Começa um jogo Que tem tudo pra ser Pro esporte Ou uma sobrevida Pra subir pra Série A Pra sabermos Em qual divisão A gente jogará Ou É o que a gente já espera mesmo Que é um esporte Acabado Destruído Ficando mais um ano Na Série B Por culpa de diretores E por culpa do presidente Que pouco fez Ah, Nicolás Mas a gestão financeira Tudo bem Aí eu tiro O chapéu Mas na par do futebol Deixou a desejar Em duas temporadas Não adianta Acertar um bônus financeiro E não devolver o clube Pra um lugar onde ele Nunca deveria ter saído E detalhe Ano passado O esporte não subindo Perdeu 80 milhões Cota na Série A E esse ano Não subindo Mais 80 milhões Então tudo que o Yuri Romão Tá fazendo aí Pra recuperar Recuperação judicial do esporte Ganhando dinheiro Com patrocínio Tem que colocar Como déficit 180 E 80 160 milhões 80 Como é 80 Dá pra entender Como é que É muito complicado gente Mas hoje a gente vai Pela camisa mesmo Pela mística Se entregar dentro Do que o esporte Mais oferece pra gente Aqui A gente vai pelo clube Pela instituição Eu sei que nenhum jogador Que tá ali Um conhece Um é torcedor Que é o Diego Souza Ronaldo Acredito que é Torcedor do esporte também Chico São jogadores da base do esporte Que são torcedores Everton O próprio Everton também Mas assim A gente vai se agarrando Em tudo que a gente Não viu Nessas últimas rodadas Nesse segundo turno A gente vai se agarrando Pra que o esporte Faça um jogo Que nunca fez Nessa série B Pelo menos no segundo turno Aí Numa segunda metade A gente se agarra No torcedor mesmo No amor que a gente sente Pelo clube A gente se agarra Em tudo que a gente sabe Que o esporte pode dar Ou que o esporte já deu E que o esporte Pode hoje surpreender Mas não pelo futebol Praticado em campo Não pelo técnico Que a gente tem Nem pelos diretores Que a gente tem Longe disso A gente vai por isso aqui Pelo coração Que é vermelho e preto Pela camisa Vermelho e preta Que tanto Chega perto da gente Como Como um amor Que é difícil de explicar É só sentir É só É só viver Porque Quando a gente está Nesse momento Nessa situação Tantas coisas Vêm na cabeça Que parece que a gente Não vai conseguir Pronto A minha cabeça está Muito lacerada Em relação à decepção Depois que eu saí Daquele jogo Contra o Atlético Na sexta-feira Meu sentimento Foi de Mais um ano Ficar na Série B Porque eu não imagino O esporte hoje Vencendo a vitória lá Mas se o esporte Conseguir vencer Nenhum Que elas vão ficar Maluco de todo jeito Porque no fundo No fundo Ou no começo No começo No meio No meio O torcedor Que fala mais alto A boca O coração O sentimento A emoção A mente O corpo Do torcedor Sempre vai falar mais alto Em qualquer situação E a gente vai por isso Nessa mística Nessa torcida Nesse sentimento Tão grande Nessa 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 prateleira Tão Tão grande Tão gigante De um esporte Que precisa muito Da gente Nesse exato momento E a gente precisa muito Do esporte também Nesse exato momento A gente vai com isso Com esse elo guardado E com esse amor Que jamais se apartará 13 de maio De 1905 Dia de viso Que Guilherme de Aquino Reúne no Recife Ardentes seguidores Fundando essa nação De vencedores O esporte é mais do que religião O esporte é a nossa vida E nesse momento Não acreditar Faz parte Do nosso Cotidiano Do nosso dia a dia Ou Não acreditar Não faz parte Do torcedor Do esporte De ser Escalação para o jogo De hoje Segundo o repórter Antônio Deve ser Jordan Eduardo Rafael Thierry Chico Felipinho Fabinho Felipe Jorginho Negueba Labandeira E Wagner Só repetindo Para a gente terminar O nosso vídeo Jordan Eduardo Rafael Thierry Chico Felipinho Fabinho Felipe Dois volantes O meia Jorginho De um lado direito Labandeira Esquerdo Negueba E na frente Wagner Love Eu não vou criticar a escalação Não vou criticar nada Só vou deixar o jogo rolar Só vou deixar o jogo Ir para frente Ver o que vai dar aí A gente volta Daqui a pouco mais vídeos Mas cara Que sentimento vazio Estou sentindo Tomara que o esporte Me surpreenda hoje Tanta gente Está indo para Salvador Tantas caravanas Estão indo para Salvador Não é possível Que o esporte Não vai fazer nada Para que aquele torcedor Venha feliz para casa Um torcedor Que nunca deixou de apoiar Um torcedor Que nunca deixou De estar junto De estar perto De estar amando Na verdade Mesmo sendo maltratado Mesmo sendo confrontado É um torcedor Da torcida mais fanática Do Brasil Ser esporte é isso É contra tudo E contra todos Vamos juntos Cheiro do coração A gente volta daqui a pouquinho PST